E tem a outra notícia, que é a demissão. Mentira, quem foi demitido? Quem foi demitido? Parece, parece... Quem? Parece... Quem? Que o Alei Oliveira... Mentira! Parece. Mais uma injustiça. Ah, não acredito nisso. Vai procurar trampão de agora com 73 anos. O Alei Oliveira foi mandado embora da Band? Parece que foi. A gente tem a matéria aí, o Azeitona vai... Eu não acredito. Vai botar no batilho pra gente? Você não toma jeito, né, seu Alexandre? Não, mas as pessoas, né? Não, a culpa não é dele, com certeza. Claro que não. Foi expulso do... Porra, não acredito que ele foi expulso. Foi mandado embora de mais um emprego. É, olha lá. Olha lá. Diz que foi surpreendido com a demissão. Não teve explicação. Nunca tem, pô. Nunca tem. Nunca tem, coitado. Ele é uma vítima, é eterna vítima dos... Sociedade. É, é o nosso padre do balão, né? É. Olha lá, ele apontando lá pra... Olha, pra onde eu tô indo. Ele apontando pra RH, olha lá. Tá apontando pra RH. Olha lá no terceiro andar, olha lá. Vou subir lá de novo. Ai, ali... O que aconteceu? Vai abaixando a matéria aí. É, melhor você passar a matéria, o... Dia de decreto que não vai ter mais. Ah, ele ficou fazendo decreto, ficou fazendo um monte de coisa lá. E ele tava feliz lá na Band, viu? Ele saiu da Rádio Itatiaia? Eu também não, porque ele tá na Rádio Itatiaia. Ah, mas em breve vai sair. É questão de tempo, né? É. A Leick vai ser pai também, viu? Igual o Neymar, Leick vai ser pai. Sim, vai ser pai. Porra. De uma moça lá de Belo Horizonte. Ele assumiu a criança. Olha lá, a Leone Vieira não faz mais parte da atração, os donos da MG. Após uma passagem que durou cerca de oito meses, menos que uma gestação, o comunicador anunciou que foi demitido pela Band, decisão que surpreendeu seus seguidores. Dessa forma, o sentimento também foi o mesmo por parte do profissional. Já que nenhuma explicação da chefia teria sido concedida. Só foi mandar embora. Não pode explicar? Não te explicaram? Nem o que? O HG? Everton Guimarães questionou o internauta. Não teve explicação, revelou a Leia Oliveira. É, não tem... Em breve a Leia Oliveira vai estar aqui para dar uma explicação sobre o que aconteceu. Vai ter que voltar agora. Vai vir aqui para explicar. Porque quando ele está no fundo do poço, que é quase sempre, ele vem aqui... É, é verdade. Divulgar as coisas dele. Porque o Cancelados também... Ninguém aguenta mais aquele programa Cancelados. É bem chato, hein? Bem chato. É ruim? Está ruim no ponto que as pessoas estão sentindo falta do pilhado. Para você ver como está ruim o Cancelados. Está ruim, o Alê. Esse programa está chato. Então, você vai vir aqui explicar novamente. Aí você conta de novo aquela história da hebraica. Fala do Sorim. Todos os bólogos para dar os cortes. Você voltar para o hype e conseguir pedir comida de graça com foto. Pagar com foto. Porque é basicamente para isso que vive o Alê Oliveira. Paga com stories. Que Deus o tenha. Mais uma vez. Mais uma vez, viu? Não foi a primeira, a gente sabe que não vai ser a última, né? Não, não. Foi a primeira de últimas. Deve estar tomando café e chorando para o Afonso agora. Ligando para o Afonso e o Afonso ignorando. Porque o Afonso trata o Alê como se fosse o pai dele. É o pai que ele nunca teve. Eu acho que ele já deve ter pegado também. Ele pegou a mãe do Afonso. Ele foi para cima da mãe do Afonso. Gente! Foi para cima da mãe do Afonso. Ele fala que pegou a mãe do Afonso e fala que é mentira. que não pegou. Eu acredito na ciência. Aí eu não sei o que eu acredito, né? Tem mais notícias ou acabamos por hoje? Eu acho que acabou. Tem mais alguma, Francesco? Eu acho que não, né? Não. Então, vamos para o quadro. E dizem também do Alê Oliveira que esse filho... Então, eu não vou estar aqui com o cara fazendo fofoca, né? Mas dizem que o filho que ele está esperando lá, dizem que é do chefe Benedetti. O que é isso? Então, ele vai ter que vir aqui para dar explicações. Se essa criança é sua, é do chefe Benedetti. Alê Oliveira. Vai se explicar para o Brasil. O Brasil quer saber. Quer saber quem é o pai dessa criança. A gente não está conseguindo nem dormir. É. A Renata está aqui para provar. A Renata está aqui para provar.